O Linha Solidária desembarca aqui no bairro Pinheirinho, a rua é Imigrantes Anete. Você vai entrar comigo agora em mais uma história daquelas que você já está acostumada em ver. Mais uma história de uma pessoa que necessita de ajuda e, obviamente, que o Linha Verdade não iria deixar de mostrar. Você vem comigo aqui, Carioca, que nós vamos entrar agora aqui na casa da dona Maria Goretti. Vamos entrar aqui na Maria Goretti Pereira. Já logo que você entra aqui, você já vê que a casa aqui da frente é uma casa que parece estar meio abandonada. Não está. Mas aqui já nesse corredor você já vê as ruínas aqui do local. É impressionante o que eu vou mostrar para vocês. Aqui no bairro Pinheirinho, próximo ao centro, como é que vive a Maria Goretti. Aliás, eu não sei como é que ela vive. Tem coisas que são mistérios. A Maria Goretti está ali já me esperando na porta. Você está no sofá, querido, né? Nós vamos até lá falar com você. Aqui é a casa da Maria Goretti. Se é que se dá para chamar isso de uma casa. Se é que dá para falar que isso aqui é uma casa. Eu vou entrar aqui para conversar com ela. Já é difícil até de entrar aqui. Até o medo já bate aqui, né? Porque isso daqui só não cai por Deus. E por falar em Deus, olha que eu encontro, já logo na porta dela aqui, a mensagem, tudo caindo. Diz assim, oração de proteção do lar. Envolva esta casa num círculo de proteção divina. As mãos de Deus acircam e não um mal poderá penetrá-la. Peço ao Pai Criador que derrame a sua luz protetora sobre toda esta casa. E sei que assim é. Nenhum mal poderá entrar. Porque nada, nem ninguém pode ser contra Deus. Que habita a minha casa e a protege. Assim, agora e sempre. Amém. Aí, já uma passagem bíblica, já logo aqui na entrada. A Maria Goretti, ela está sentada ali, ó. No sofazinho dela. E aqui é a casa dela. Eu quero mostrar para vocês como é que ela está vivendo. A casa está, é tão perigo isso aqui, né? A casa está em ruína, né? E aqui a gente encontra a fé dela. Oração para alcançar alguma graça do Padre Marcelo. Eu contigo a imagem de Jesus Cristo. E eu vou mostrando para vocês aqui como é que está a casa dela. A casa dela, eu não sei como é que não caiu até agora, né? Só por Deus. Se você olhar tudo o que está acontecendo aqui, é um verdadeiro absurdo isso daqui, né? Aqui ela tem um fogão, não tem mesa, tem uma pia. Aqui tem algumas coisas guardadas aqui. A gente fica até com medo de ficar aqui dentro, viu? Não, não, não é fácil, né? A gente fica até com medo aqui. Aqui, é, eu vou entrar aqui para mostrar para vocês aqui, ó. Como é que está a condição da casa dela. Pode ficar sentado ali, querido. Pode ficar sentado ali. Aqui é o quarto, o Carioca, onde ela dorme. Mas até para andar aqui, não é fácil. É assim a vida da Maria Goretti. É assim que está a vida da Maria Goretti Pereira, moradora aqui do bairro do Pinheirinho, na rua Imigrante Zanetti. Deixa eu sentar aqui com ela aqui, para me conversar com ela aqui. Eu vou posicionar uma cadeirinha aqui, Maria Goretti, para eu poder sentar aqui e conversar com você. A Maria Goretti é uma pessoa maravilhosa, ela nos recebeu muito bem, mas a situação dela é mais do que preocupante. Até que ela alertar a defesa civil do município de Criciúma, porque o risco que ela tem de morar aqui é muito grande. É muito grande. Ô Maria, conta um pouquinho da tua história para mim. Qual é a tua idade, querida? A minha? 55. 55 anos. Como é que você chegou nessa situação aqui da casa? Vamos relembrar um pouquinho a tua vida. Você não tem parente? Eu tenho parente, mas são tudo mal de vida. Tudo mal de vida? Tudo mal de vida, é. E a minha mãe, ela ganhava o ganhozinho dela, mas ela tinha muito problema de saúde. Eu tinha uma irmã enferma, também faleceu com 42 anos. E a mãe tomava conta dela. E até eu também ajudava a tomar conta, né? E aí, então, a mãe não podia botar nada na casa, né? Porque ela tinha muito problema de saúde, assim. E era eu que tomava conta dela, né? E... E aí foi acabando, aos pouquinhos, assim. Daí, eu peguei aquela casa ali, né? De um amigo meu, né? Eu ajudei ele. Ele me deu a casa. Eu tive aquelas madeiras de uma casa, tudo pra casa sozinha. Lavei tudo, tudo, tudo que a casa está tudo lá. E janela, porta, tudo. Tudo isso eu tenho, né? Eu tenho de sobra ali, bastante ali. Aí, então, a talba, a casa dele era mais pequena, que a minha casa é sete por oito. Eu acho que não vai dar pro circo todo, né? E, assim, o sualho eu tenho bastante também, mas eu acho que eu vou fazer um pouquinho. Aquele do quarto lá, ó. Tem um pouco que não está estragado, né? Que eu vou ocupar. Aquele, né? Tá, mas eu quero saber o seguinte. Você morava aqui com a sua mãe? Com a mãe. Sua mãe faleceu. Faleceu em 2009. Ela faleceu do quê? De derrame cerebral. De derrame cerebral. Bom, aí, hoje, qual é o rendimento teu? O que você ganha de dinheiro? O meu é 600 pila. 600 reais, que é aquela ajuda que o governo federal dá. É, é. Você não é aposentada, né? Eu estou lidando para me aposentar. Você falou para mim que você é doente. Eu tenho problema de coluna. Eu vi com papagaio na coluna bastante. E você está no processo para poder se aposentar. É, estou. E depois que a tua mãe morreu, né? É, você continuou morando aqui. Aí a casa foi destruindo cada vez mais. Foi, foi. Foi sucesso, porque daí não tinha, assim, assim, força, né? De arrumar. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho que são poucas as matérias que eu fiz na minha vida que eu entrei numa casa tão perigosa como essa. Essa casa está praticamente caindo. Eu fico com tormento tudo aqui, só na paz de Deus. Com tormento, não tem aquela tormenta feia que dava? Eu ficava aqui, sentado. Balançava tudo a casa? Não, não balançava tudo. Não? Não. Então a tua fé realmente é poderosa, né? Eu ficava sentado, os outros, eu aguento, não tem medo. Não, nem corro de casa. Porque enquanto a gente dentro, a casa não cai, pelo poder de Deus. Quando tiver dentro, repete. Enquanto tiver gente dentro, a casa não cai, porque Deus cuida-se. Eu vi logo na entrada que tem a passagem bíblica, nós mostramos. E a gente olha aqui que tem bastante mensagens de Deus dentro da casa, que você dá para perceber que você é apegada em Deus. Eu tenho muita fé em Deus nosso, que a vida só diz o sacramento. Eu tenho uma fé em nós. Me diz uma coisa agora para mim. Os parentes não tem como te ajudar? Não tem, não tem. Os meus irmãos morreram tudo já. Depois da minha mãe morreram. Eu só tenho uma irmã, que tem problema de saúde. Só tenho um aposentinho, que mora lá na Minunião. Não, só ela que eu... Bom, a Maria Goretti, ela recebe 600 reais por mês, é o auxílio do governo federal. Porque com a pandemia, as pessoas ficaram nessa situação que estão. Você não tem ajuda, por exemplo, do CRA, cesta básica? Ninguém te ajuda com nada? Ah, o Caes ali ajudava, mas agora não ajuda mais. Não te ajuda mais? Não. Por quê? Não sei. Você não está recebendo nenhuma cesta básica? É, eu recebo, eu recebo lá, uma senhora lá em... Lá da igreja da Boa Vista, lá não tem. É, aí tudo ajuda assim, não tem. Você recebe cesta então? Eu recebo, eu recebo de lá. Recebe de lá, todo mês em uma cesta básica. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Bom, isso é muito bom para mim também. Pois é, eu conversava com o vizinho aqui que eu conheço, diz que eles procuram ajudar dentro daquilo que eles podem. Bom, o que é que está faltando aqui para Maria Gorelli? Nós temos que reconstruir isso daqui. Teve uma pessoa caridosa que desmontou a casa e mandou a madeira toda para cá. Né? Eu estou sozinho. Estou sozinho. Sozinho, tirei os perigos, tudo, lavei tudo. Achava, porque não era pintada a casa dele. Lavei tudo, nossa, a senhora deixa de me lavar. Deu sozinho, faz aquilo. E a madeira, não sei se tem imagem já, Carioca, se você pegou, está aí as imagens das madeiras ao redor aqui da casa. Lá também tem da casinha bastante, que eu guardei lá, né? Janelas, a janela está tudo montada com vidro, tudo já está tudo com vidro. Porta já está tudo montada com a chave. Aí tem uma nova que eu comprei uma vez também, né? E tem duas janelas novas também que eu comprei uma vez. Na verdade, Maria Gorelli, tu não tem nada praticamente dentro de casa. É só uma geladeira e um fogão, né? É, porque não dava para comprar nada por causa da porta, daí eu nem... Não tem como comprar também? Não, 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 não tem, não. Ela está nesse sofá aqui? É, esse sofá aqui é um sofá velhinho que tinha dado, e aí foi estragando, e aí não deu para tirar, para botar para a rua por causa da porta. Daí a hora que for mexer na casa, aí eu vou, ele vai tudo por lixo. Daí a hora que eu, eu vou ver se arrumo daquele túnel, não sei, para fazer uma limpeza. Para fazer uma limpeza. Aquela pia lá desativada também, que eu não uso mais, a minha está lá dentro da casinha. Bom, então na verdade, a situação da Maria Gorelli é essa, que você está vendo aqui, ó. A casa dela não tem nada, gente. Nada, absolutamente nada. Tem uma estante velha, tem um sofá velho, tem uma mesa que está caindo, uma cadeira que está caindo. Realmente poucas vezes eu fiz uma matéria que me deixou tão assustado como está dentro dessa casa aqui. Eu vou tomar liberdade de abrir a geladeira dela aqui? Pode, pode sim. Eu vou tomar liberdade de abrir a geladeira dela aqui, ó. A alimentação que ela tem é isso aqui, ó. Ela disse que não tem mais aqui, ó. Só o feijãozinho lá embaixo, nada. Nada, 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 praticamente nada de alimentação. Já tinham me falado isso os vizinhos, que ajudam bastante ela com alimentação, né, porque ela não tem. Então, falta alimentação, falta essa casa. Eu tenho que pedir para que a defesa civil dê uma olhada com muito carinho, viu, Fred? Você que costuma olhar, tem que olhar com carinho e a gente vê se consegue uma mão de obra aqui. Material para casa tem, o que faltar, a gente dá um jeito, né, tem janela, tem porta, tem tudo, né? Tem tudo para a gente reconstruir a casinha dela, porque essa casa não vai durar muito tempo. Daqui a pouco vai cair e ela vai ficar literalmente na rua, porque ela não tem o que fazer. Ô, Maria, eu percebo que você fala da tua situação ainda com ânimo, né? É, normalmente uma pessoa que está... É, eu não tenho ânimo, né? Normalmente uma pessoa que está num estado dessa fica até em depressão. Eu não tenho depressão nunca, não sei o que é isso. O que é que te faz continuar é a fé? Ah, é Deus, é Deus. É Deus. Eu vejo que tu está se emocionando, por quê? Qual é a lembrança que te traz? É da minha mãe. Da mãe. E você ficou sozinha na vida? Fiquei. Casou? Ficou a vida inteira para tua mãe? Vamos contar essa história direitinho aqui? A minha mãe foi você que se dedicou, ficou com ela até o final? Até o final. E aí a minha irmã enferma morreu, quase dois anos, e a mãe não suportou ela, não suportou perder ela. Diz uma coisa para mim, qual é a lembrança que você tem assim da tua vida, ou da tua história, que te deixa mais emocionado? Ah, é que eu ajudei muito a mãe. Se eu tomar conta da mãe assim, da minha mãe enferma, é por isso que eu me emocionei. Por isso que você sente muita falta aqui dentro da cidade, por isso que você não quer sair daqui. E aqui é um pedacinho da tua mãe. É um pedacinho que ela não saiu. Bom, é uma história muito triste, a Ana Maria aqui. Eu sou de 48 anos que eu moro aqui. 48 anos? Entre oito anos, é. Quem é que mora na frente aqui? Ali é vizinho, meu. Eu soube que o pessoal, muitas vezes, traz comigo. Aham, me ajuda bastante. Ajuda bastante. Ajuda bastante. Me ajuda. O que a gente quer aqui com essa reportagem é mostrar para vocês, que muitas vezes a gente reclama da vida, né? Muitas vezes a gente que tem um pouco a mais, reclama de uma situação. E eu quero mostrar para vocês que essa situação da Maria aqui, ó. Eu sou feliz. Com tudo que ela está passando, repete o que tu falou. Eu sou feliz, meu filho. Eu sou muito feliz. Com tudo isso. É uma lição para muitas pessoas que estão em casa. E muitas vezes reclamam de poucas coisas. Ou entram em depressão por poucas coisas, que eu não quero entrar nesse mérito. da depressão, coisa e tal. Mas que a gente vê numa situação dessa... Eu não sei o que é isso. Depressão, eu nem sei o que é isso. A gente vê numa situação dessa, a gente vê que a pessoa tem que ter muita fé para viver aqui. É uma casa que está literalmente caindo, ó. Se você olhar as madeiras aqui por trás, olha aí como é que está. A gente está gravando aqui, olhando qualquer estralo, eu acho que a gente entra em desespero aqui. Eu acho que eu ainda fico sentado aqui, ó. Eu ainda rio com os outros dias. Ah, eu gosto de nova coisa. Não, quem tem fé em Deus, enquanto mora a gente dentro, Deus olha. Eu sempre faço essa pergunta, ô Gorete e ô Maria, para todo mundo. Se você tivesse que fazer o último pedido da tua vida, o que você pediria? Assim para Deus? Ah, que Deus me desse uma vida melhor assim, né? Para manter melhor. É a saúde, meu lugar é saúde. Meu lugar é saúde, né? Eu tenho esse problema de coluna, né? Que Deus me cuide bastante, né? Eu tenho bico de papagaio, né? Eu trabalhei naqueles prédios lá da corbeta, muito lá para ajudar a mãe. E daí, nossa, me estragou muito. Me estragou muito. E era tudo para casa, né? Para ajudar a mãe. Eu tinha a mãe enferma também, né? Então, o teu pedido seria ter uma vida melhor? Uma vida melhor, é. Uma casinha melhor? Verdade, para mim já está bom. Um pouco de móveis em casa? Sim, sim. E seria a sua felicidade? Minha felicidade, é. Mas quantos anos que a tua mãe morreu? A mãe morreu em 2009. Mas quantos anos que você chora a morte dela? Ah, desde quando ela morreu. Como é que era o nome dela? Maria Pereira. Sente muita falta? Uh, é porque ela disse que eu chorei. Visita ela sempre? Vou, até ter a dor no verdinho. Mas quando eu vou lá. Ninguém substitui uma mãe, né? Não, não. É o estrelho da causa. É porque ela disse que eu me emocionei, daí eu chorei. E eu lembrei dela. Está aqui a história da Maria Goretti, Pinheirinho, o Imigrante Melé. Acho que essa foi uma das, não vou dizer pior, mas uma das mais impactantes linha solidária que eu fiz. Estava afastado durante um tempo, agora voltei a fazer o Linha Solidária e vejo uma condição desse tipo e vejo como Deus é bom para todos nós, né? Como nós temos que agradecer muito a Deus com tudo o que acontece. Quando eu entrei na casa, eu sempre noto isso, né? Aquela palavra de fé, aquela mensagem, e bem na porta, a porta caída, quase no chão, a mensagem de Deus para proteger esse lado. Então, a gente chega à conclusão que Deus dá demais para a gente, né? Que nós temos dentro de casa, você que está assistindo a matéria agora, a casa toda de alvenaria, tudo certinho, os móveis bons. Temos que agradecer a Deus, dormir, orar, porque está sendo bondoso. Eu acredito, obviamente, que ela vai receber. Como é que é que é? Tem fé em Deus, tudo vencerá. Você vai vencer. Se Deus quiser. E agora que você pediu, passou um anjo e disse a mim. Verdade, passou. Passou. E agora esse anjo disse a mim e vai melhorar a tua vida? Vai melhorar, se Deus quiser. Você crê nisso? Se Deus e a Nossa Senhora quiser. Você crê nisso? Crê. Se você crê, eu também creio e a partir de agora vai começar a revolução de mudança dela aqui. Nós precisamos de uma empresa, carpinteiros, que possam trabalhar final de semana, que possam ajudar, fazer uma boa ação. O material está aqui, o que faltar nós vamos arrecadar. Nós precisamos da ajuda da Defesa Civil, nós precisamos da sua ajuda. Nós precisamos trazer comida para ela, porque ela não tem comida. Nós precisamos, não adianta trazer móveis agora até arrumar a casa. Mas tu tem lugar para guardar se trazer móveis, né? Não, agora não, porque a casinha está muito apertadinha. Muito apertada, então não tem lugar. Então, a primeira coisa é alimentação e alguém que possa se dispor a arrumar a casinha dela. Se tiver como arrumar ou desmanchar essa daqui, ela fica no vizinho durante um tempo e recomeçar esta casa. Eu acredito que se todos pegarem junto, se todos se unirem, nós vamos fazer a diferença em mais uma vida de uma pessoa religiosa, uma pessoa que perdeu a mãe, se dedicou a vida inteira pela mãe e está nessa condição agora. O Linha Solidária abre as portas, o Linha Solidária clama pela sua ajuda, para que nós possamos ajudar esta filha de Deus aqui, que precisa muito, tá bom? Começa agora. Você tem telefone ou não, né? O meu telefone é 88-60-8602. Nós vamos voltar para colocar na tela. Ela não tem Pix, não adianta. Ela não tem Pix. As pessoas vão poder entrar em contato com ela, vem fazer uma visita, vem trazer alguma coisa. Porque o que eu senti nessa matéria, a fome dela não é só de comida, é da solidão. E se existe uma coisa pior na vida, que solidão eu não conheço. Cada lágrima que ela... Eu acho que eu me emocionei ali e chorei. Cada lágrima que cai do rosto dela é uma lembrança que ela tem da mãe num cantinho dessa casa. E a mãe enferma também. A tua mãe enferma. A minha irmã é enferma também. Morreu com quase dois anos. A mãe morreu aqui? Morreu aqui. Você perdeu a mãe e a irmã? É, a minha irmã morreu em 2005. Ela era enferma desde dois meizinhos. Nossa, mas aquela cama ali era limpinha, a mãe caprichava muito ela. E ela era muito católica, a minha irmã é enferma também. Ela tinha um radinho e ela procurava a missa todo domingo. Todo domingo a mãe ali está soltando a missa. Diz uma coisa para mim, qual é a oração que você mais gosta? Ah, pai, nossa Maria, eu gosto muito. Peça todo dia. Aham. Tá. Bom, está aqui Maria das Graças. É? Maria Gorete. Maria Gorete, aliás. Maria Gorete das Graças. É. Porque vai ser a Maria da Graça. Porque a Graça vai entrar nessa casa e vai mudar a história dessa vida. Com certeza nós vamos voltar aqui numa outra história, numa outra oportunidade de mostrar que a força do povo, que a força do povo, que a força de Deus é maior do que qualquer coisa vista jamais nesse mundo. Não consigo ir além do teu olhar, tudo o que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder, a marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer, não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é preciso...